É o primeiro grande momento da seleção brasileira do estádio Cariço, quando vamos nos aproximando dos 30 minutos de jogo dessa primeira etapa de garra. E não só pela chance do pênalti, mas pela boa jogada que antecedeu a esse lance. O Júlio Sander avançou, levou a bola para o Miller e ele tocou para o meio. Júnior sentiu que o Careca ia passar e esse Carlinhos tocou-lhe a bola. Careca foi derrubado, é pênalti, é a chance para o Sócrates. Sócrates pronto para a cobreza da penalidade máxima. Mãos à cintura, com toda a calma, lá vai o motor para a bola, o Caminho para ela, se não tem nem nem nem. Tô do Brasil. Tô com toda a tranquilidade, o motor foi para a bola. Mãos à cintura, ele foi intensamente para a bola, parada na marca da carro. E bateu um profundo do povo, não dando chances ao Flamengo Polonês. O tempo no gol, 30 minutos, 1 a 0 para o Brasil. Estamos bem agora nessa partida. Começamos acima de tudo com sorte, Figueroa. Tínhamos poucas oportunidades na frente e na primeira boa jogada o pênalti, daí o gol.